Eu já tava rindo aqui, né? A gente voltou. Muito obrigado aí a técnica, né? Que me deu o retorno. Muito obrigado a vocês. Vocês são muito legais. Gosto, ó. Moram no meu coração de pantufas. Pra ficar bem confortável e não querer sair nunca. Bota na tela aí, por favor, Rodrigo. Sem surpresas. Isso. Pode tirar um pouco do zoom também, que a gente agradece pra mostrar aos artistas, né? Ficar só mostrando a Adriana Ramírez? Não. Isso. Mostra a galera. A Adriana é feia demais. Pelo amor de Deus. O Lucas e o Heron estão aqui comigo também pra gente explicar que história é essa de stand-up sem filtro. Eu tava batendo papo aqui com o Lucas e ele tava tentando me explicar o que é esse stand-up sem filtro. É mais ou menos sem censura, né? Sim. Se você gosta de humor sem problema, se você não tem problema com o tipo de humor... Sem mimimi, frescura. Sem frescura, a gente vai estar lá pra fazer isso. É sem filtro no literal da palavra. Literal mesmo, né? Literal. Adriana, você tava falando justamente desse momento chato que a gente vive, né? As pessoas sempre procuram alguma coisa pra reclamar. E eu acho que o stand-up, como o teatro sempre foi resistência, né? Ele tá meio que resistindo a esse movimento chato da sociedade brasileira hoje, de ficar reclamando de tudo. O stand-up sem filtro é uma resposta a essa chatice? Seria isso? É, eu tô entrando nessa bagaça, né? Eu tô meio preocupado. A culpa é do Lucas. Lucas que te colocou nessa, né? Isso, a culpa é do Lucas. E eu tenho vários amigos humoristas e que fazem stand-up. Eu tive essa resistência por causa do teatro, porque eu sou velho, sou um senhor idoso. Velho nada. Entendeu? Pinto o cabelo. É. Entendeu? Eu também tô pintando de branco. É, pois é. Então... Botando tons brancos. Aí, o que que acontece? Uma das coisas que a gente começou a conversar foi isso, porque tá chato, né? Eu, particularmente, acho muito chato. Tá chato demais, cara. É, a gente não pode falar nada, todo mundo muito doidinho. Como é que a gente vai fazer humor, né? E ainda mais inspirado em grandes mestres que usavam, principalmente, bebiam dessa água chamada política brasileira, pra fazer piada, fazer humor, e a gente não pode falar disso. E vocês vão ouvir na rede social, uma menina, devia ter uns 14, 15 anos, não sei, menina, adolescente mesmo. Ela tava comentando um vídeo de um trecho dos Trapalhões. Ela falou, meu Deus, nunca vi tanto preconceito na minha vida, como é que isso ia pra televisão? Sabe como é que ia pra televisão? Porque não tinha chato como você naquela época. É por isso que ia pra televisão, né? Hoje tem um monte de chato igual você, que fica aí só no... E não vê que tem um mundo inteiro à volta, né? Esse teu mundo é que é chato demais. O nosso era uma maravilha. Amava os Trapalhões. É, muito louco. É igual uma coisa que me incomoda profundamente, que eu vou falar disso, é a questão preto, negro, pretinho, escuro. Pô, cara, tudo bem, não vou gritar lá, que nem a gente já viu nos estádios de futebol lá, e jogar banana e chamar o goleiro do time de macaco e tal. Isso é agressão. Mas eu fui criado, eu fui criado no Meia, meu filho, Rio de Janeiro, né? No pé da favela. Não tem nada mais preto que Meia, né? Pô, pelo amor de Deus. Metade da minha turma na escola, entendeu? Eu era chamado de quê? Nós somos. Mingau com, meus apelidos, mingau com canela, tá? Farinha de trigo, branco azedo. Mas tu acha que eu tô diferente, o meu apelido de escola era queijinho, cara, olha aí. Ah, eu, senhor, é? Até dois anos atrás eu falava, quero falar com queijinho. Não, é Anderson. Porra, mas eu conheci um cara desse tamanho, todo queijinho. Mas uma coisa que eu acho que é muito verdade é que é muito bom usar branco. É muito. É legal. Eu adoro usar branco. Eu acho ótimo. Eu adoro usar branco. Principalmente se for rosa. Se for rosa um pouco, aí que você tem que falar mesmo. Porque a verdade é que quem é preto é muito melhor. Boa, é verdade. É muito melhor. A Nesquik nunca vendeu marca Nescal. Nunca, nunca. E jamais venderá, jamais venderá. Aliás, esse negócio de ficar rosa é engraçado, né? Que o branquelo, normalmente, quando pega o solzinho, mais ou menos, chega perto do amigo que é negro e fala assim, e ó, tô quase da tua cor. Nem ferrando, né, amigo? Tu tá rosa, como é que tu tá quase da tua cor dele? Tá ridículo. A gente que é comediante, a gente costuma defender os comediantes nessas questões. Mas, a gente não pode negar que existem, sim, alguns comediantes que usam muito desse discurso do humor para perpetuar algum preconceito algumas vezes. Ah, sem dúvida. Lógico que existe um mimimi, algumas pessoas não entendem, porque eu acho que, pela comédia tem muito essa questão da identificação, muitas pessoas acham que entendem o que é comédia e acabam tendo para pedir, como essa menina de 14 anos, pelo menos não sabe de nada. Não sabe. E tá falando. Mas, existem muitos comediantes que, sim, usam o argumento que estão fazendo humor e acabam perpetuando alguma espécie de preconceito. Isso existe, sim. Seria bobagem da nossa parte negar que existem muitos comediantes que fazem isso, sim. Mas não é a regra, né? É a exceção. É rotular todos os comediantes como preconceituosos é exagero. E, se você entrar muito nessa, você acaba limitando muito o que o comediante está falando. Mas, que existe, sim, comediantes que usam esse argumento, ah, é só piada, para apertar algum preconceito. Porque piadas não são palavras sem sentido, né? Tem algum sentido ali no que a gente está falando. Claro. E a gente sempre vai ter um alvo no que a gente está fazendo de piada, né? Mesmo se for uma piada de um cara que escorregou na caixa de banana e caiu, está indo o cara que escorregou na caixa de banana e caiu, está indo o cara que escorregou. Ele é o alvo da piada. Tem sempre um alvo, né? Agora, eu queria perguntar a vocês uma coisa. Aproveitar que vocês estão aqui e a gente está experimentando um sucesso exponencial do stand-up pelas redes sociais, principalmente nos canais do YouTube. A gente tem grupos hoje de stand-up com quatro amigos e outros grandes grupos que hoje atuam só com o stand-up, sendo fenômenos mesmo, né? A gente tem o Renato Albani, por exemplo, que é um dos youtubers mais influenciadores, o pessoal gosta dessa palavra, eu acho uma porcaria, né? Mas esse influenciador é uma merda. Eu te falei que ele era um ótimo stand-up. É horrível. Influenciador está influenciando o quê? Você está lá para divertir os outros, não está influenciando nada. Para. Palhaçada, isso. Mas é rótulo. É rótulo. Mas tem o Renato Albani, tem a galera como o Tiago Ventura, né? Viraram personalidades e fazem o quê? Stand-up. A que vocês atribuem esse sucesso do stand-up hoje? Lá nos Estados Unidos, isso começou há 40, 50 anos atrás. É, vou pegar essa tua onda. Mais uma prova que a gente está sempre no atraso. Caraca! 50 anos atrás, né? O berço do stand-up é os Estados Unidos. Mas eu acredito que a diferença do stand-up é que traz uma pessoalidade. Eu estou falando de mim. Verdade. Eu não estou falando simplesmente de um terceiro, sendo zombeteiro com alguém ou ofensivo. Mas quando você traz para si, você é capaz de rir de si mesmo, você causa mais empatia. Essa é a vibe agora. Verdade. Então, eu acho que é esse o diferencial do stand-up para muitas outras vertências de humor que faz o stand-up hoje estar em ascensão. Que é também uma forma de resistir a, como é que você pode dizer, mimimi, né? Que seria esse monte de gente que acredita que é ruim tocar em certos assuntos. Mas quando eu estou falando de mim, já não é assim. Quando eu falo que eu sou gordo, por exemplo, eu brinco nos meus próprios textos de piada, eu vou brincar que eu sou gordo desde pequeno. A gente está vendo que é mentira, é claro. Não, isso é com certeza. Eu só falo porque eu não gosto de gordo. Só para zoar mesmo, assim. Eu gosto de ofender, que eu falo que gordo é sedentário. Se você chamar gordo para brincar de polícia ladrão, ele vai querer ser o advogado. Que gordo é sedentário. Não é que eu estou falando de mim. É alguém que você conhece. É alguém que eu conheço, assim. Alguém que é redondo. Só olhar assim, que não é preconceito falar que um gordo é gordo. Não. Não é preconceito, não tem como dizer. E não é gordo, ele é baixo, né? Se ele tivesse uns 3 metros de altura, ele estava com um peso legal. Não é isso, Adriano? Eu queria falar uma coisa. Eles são geração 2000. 2000. É, nós somos geração 80, 90. Eu 70, né, filho? Para, para com isso. 80 eu já estava produzindo. Mas a galera vai lembrar de uns personagens, umas personalidades que eles sabem também, que o pessoal também ia lá aprender com os caras, que eram um tipo de stand-up também. Só que o stand-up que se faz hoje não fica muito... Eles podem falar melhor do que eu, que eu sou iniciante. É que tem a questão da criação de personagens. Por exemplo, para mim está sendo um grande desafio porque eu vou ter que ser eu mesma no palco. E, na verdade, eles são no show. Eu vou fazer o esquenta. Eu faço o esquenta e puxo eles para o palco. Então, eu tenho que falar uma M lá da minha vida, de mim, um pouquinho. Dá uma zoada em quem vai entrar. Eu fiz a escolinha. Claro, né? Tem que fazer a escolinha. Mas eu sou geração teatro, então, que faz personagem. Aí, onde eu quero chegar? Chico Anísio, Tom Cavalcante, Renato Aragão, tantos outros faziam esse stand-up. Eu lembro de shows do Chico Anísio e do Tom Cavalcante? De Terninho, de Smoker e contando piada sentado no banquinho. Agildo Ribeiro. Agildo Ribeiro. Eu tive prazer de contrassenar com Agildo Ribeiro. Assisti alguns, inclusive. Exatamente. Mas eles tinham essa onda de fazer o personagem também. Se criavam personagens. Esses caras, não. É o que o Heron estava falando. Eles zoam com a própria vida. Eles sacaneiam a si próprios, né? Então, isso é muito legal. Aliás, o ser humano é o único capaz de rir de si mesmo, né? Mas você sabe que isso é bom? Tem que aproveitar isso. Isso é uma terapia. Isso é bom. É muito fácil a gente apontar o outro, zoar o outro, achar defeito no outro. Mas quando a gente traz isso pra gente, é igual a historinha do dedo, né? Um vai apontando, há três voltas, né? Um quatro, esse tortinho dele. É, o teu, né? Porque o teu tá torto, tá ruim. O dele tá ruim. Normalmente é três, né? Então, eu acho que isso não é novidade, não. Novidade é o que essa molecada tá fazendo, né? Verdade. Essa nova abordagem, né? Do stand-up. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E quando tenta, então, mexer e quebrar esses paradigmas, essas regrinhas bococas, eu acho ótimo. É igual o Danilo Gentili, né? Fazendo um parênteses do Lucas falar. A reação dele foi a reação que todo mundo teria, gente. Ele recebeu um ofício, né? O oficial de um mandatário. Ele pegou esse ofício, passou dentro da calça e devolveu, pô. Todo mundo vai fazer isso. Claro. Coeso. O stand-up tem muito isso de você, por ser muito pessoal, de você, é quase uma regra do stand-up, você não pode pegar textos de ninguém. Se você pegar uma piada de alguém, você é um escroto no meio. Você é um escroto. Código de ética. Olha, isso você não me falou. Eu já tinha colocado algumas, olha aí. Não pode pegar a piada de ninguém. Se você é iniciante, você pode. Se você... É, não pode fazer isso. Eu fiz pré-vestibular de stand-up, você não tá entendendo. Não pode. É, por ser muito pessoal, você trata muito a sua vida pessoal. E eu acho que isso acaba atraindo muitas pessoas, porque você vê verdade naquilo que você tá fazendo, né? Porque você tá sendo muito sincero com aquilo, porque você tá falando da sua vida de verdade. Essa situação do Danilo, e é verdade, que, por exemplo, qualquer um faria aquilo ali que ele fez, né? Tipo... Pelo menos pensou em fazer aquilo. Pelo menos pensou. E o fato de ele ser um comediante, ser condenado por isso, é evidente que ele não vai chegar a ser preso de fato, né? Mas de ele ser condenado por isso, é muito perigoso, né? Já mostra. É muito perigoso um cara, tipo um comediante, ser condenado por uma piada. Seja ela ruim, boa, ofensiva ou não, é perigoso esse cara ser condenado por isso. E não é o primeiro... A gente teve um humorista brasileiro, pouca gente sabe disso, mas o Fabiano Cambota, ele foi processado pelo governo paraguaio. Ele foi processado por um estado. Olha que coisa maluca, né? Porque o Fabiano fez um stand-up lá há muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, ele fez sobre uma visita que ele fez ao Paraguai, né? E, evidentemente, você já deve imaginar o nível das piadas do Cambota, né? Mas o Cambota foi processado pelo Paraguai, pelo governo paraguaio, que coisa maluca, né? Teve um comediante nos Estados Unidos, um comediante americano nos anos 60, ele foi preso porque o que ele falou no palco foi considerado impróprio. Olha só. Ele falou pênis, só que mais literal, vamos dizer assim, não vou falar aqui... Aí prenderam o cara. Prenderam o cara, tipo, mas isso nos anos 60, né? Isso nos anos 60, quando, sei lá, nos Estados Unidos, porque foi considerado impróprio. O Fabiano, legal que ele fez piada com o próprio processo, né? Eu lembro que ele falou que mandou um CPF falso. Ele inventou um CPF e mandou. E aí o cara retrucou, né? O governo paraguaio, pô, CPF é falso. E aí ele falou, e o teu uísque? É o quê? Brasileiro não tem jeito, gente. Brasileiro far piada com tudo, não tem jeito. Brasileiro até teve uma guerra com o Paraguai, né? O Brasil já teve uma guerra com o Paraguai, que inclusive não resolveu o Paraguai ficar vendendo cigarro podre pra cá até hoje. Até hoje? Tentar vingar a gente. Até hoje a gente vende cigarro podre. A ofensiva deles é fazer isso, né? Não tem jeito. Quer matar o brasileiro com o brasileiro. Mas é um lugar maravilhoso. A proximidade com o Brasil é o que melhor tem lá no Paraguai. Não é isso, Adriano? Eu não quero ser processado pelo Paraguai também, não. Pelo amor de Deus. Eu tô dizendo que ele tem que fazer... Cara, faz pré-vestibular, confis do estandar. Tá melhor que a gente. Vamos falar um pouco dessa galera que vai estar lá? Bota na tela de novo aí, Rodrigo, pra gente falar um pouco dessa galera. Quem são esses personagens, né? O Herói e o Lucas a gente já tá conhecendo aqui. Tem o Heitor Mello, o Cadu Manhães e o Lucas Dias. Quem é essa galera? O Heitor e o Cadu são dois comediantes maravilhosos lá de Niterói. Eles têm um caso, assim, tem uma ligação muito forte, até familiar. Gente, União Estádio mesmo, que bacana. Tira, pô. Coitado do Cadu. Cadu é muito zoado, cara. O Cadu tem uma penca de filho. Tem. Tá igual você assim. É, inclusive, o Heitor ajuda muito a cuidar, eu acho. Porque dizem que filho é quem cria, né? Isso é legal, bacana, bacana. É, por isso que eu sou mal criado. O Lucas Dias, que além de comediantes, ele é professor. O Lucas Dias e o Cadu, são dois professores. Pô, bacana. E é um negócio interessante ali, que eles vão falar um pouco da realidade deles, né? Também, sobre ser professor e ser interessante. Legal, legal. Legal você falar do Lucas Dias, professor. O Lucas Dias é o... Tiraram ele lá, eu ia mostrar aqui. Bota aí. O Lucas Dias é o tabulado desse Lucas aqui. Canto inferior direito aí da tela, né? Ele fala umas coisas muito legais, que eu, enquanto professor, também tinha muita vontade de falar, eu nunca tive coragem, sabe? Ele dá umas crachadas nos alunos, dá umas esculambadas em alguns alunos, isso é muito legal. Muito bacana, muito bacana. Ah, pega o gancho, quem é professor de Teresópolis, vá, porque vocês vão gostar muito do que é falado sobre os alunos. É isso aí. Então, a dica tá aí, ó. Teatro Municipal. Vai ter apresentação também lá em Guapi, né? Isso. Que bacana. A gente também, duas horas de viagem daqui lá, né? É, muito longe. Muito longe. É bom que vai aproveitando a viagem, né? Vai conversando, falando um pouco. É. Aí, quando vê, chega lá. A gente só tá meio preocupado, eu tô preocupado com essa apresentação em Guapimirim. É. Entendeu? Porque me falaram que ainda moram muitos índios lá, então... Não. O problema é o horário, né? Porque se chegar antes da Guerra de Flecha, aí é um pouco perigoso. É, realmente, o problema é que nós dois fomos de lá e a tribo teve que ficar... A tribo ficou quase, né, sozinha. Ficou complicado. Cacique saiu? Cacique Lucas? Não, mas tranquilo. Pessoal de Guapi é gente boa demais. Fim de semana vem pra Terezópolis. Não pode usar muito Guapimirim, não. Porque a galera aqui da TV aqui, que comanda a TV aqui, tem uma raiz lá em Guapimirim. Tem raiz? Tem mesmo, é verdade. Tem, tem verdade. Tô olhando ali, ó lá. O chefe tem raiz em Guapimirim, né? Tem. Aliás, um beijo especial pro pessoal de Guapimirim, a gente tá sempre falando aqui. Um abraço especial pro meu amigo Leonardo Rodrigues, secretário de Segurança de Guapi. Ó, se precisar de alguma coisa lá, o Leonardo é fera. Um abraço, Léo. Já sabe que a gente não vai ser preso. Já tem a indicação pra procurar. Acho que galera de Guapi aí. Leonardo, né? Leonardo. Léo, abraço. Pode, pode. Léo tá sempre, inclusive, lá em Guapi trabalhando na secretaria, mas tá sempre acompanhando a gente lá no smartphone, mandando recado. Muito legal. Gente, participem, tá? Vamos falar dos apoiadores? É importante, né, Adriano? Eu sempre gosto de falar dos apoiadores. Será que eu vou lembrar? Vamos lá, ó. Tem aqui, FISC, não é isso? Ah, é o FISC. Ah, tem ingresso na... A gente tá tentando, né? Você vê, você tá falando que a gente tá atrasado 50 anos com a onda do stand-up. Por aí, né? A gente tá com mais atraso ainda, que a gente não consegue vender ingresso pela internet. Gente, vamos comprar ingresso, vamos participar. Pela internet, gente. Vamos usar a internet. Vamos ser politicamente corretos nesse sentido. ecologicamente corretos e não gastar papel. Faz pela internet. Compra lá, depois não precisa nem imprimir, né? Leva o cartãozinho. É isso aí. Não precisa nem imprimir. A sorveteria SolSol sempre dá apoio pra gente. Faz venda de ingresso lá. O FISC também. E agradecer a equipe técnica lá da Secretaria de Cultura também, que tá dando uma força pra gente. Tem a choperia... Choperia também. Compraria do chope. Isso, confraria do chope da Luciana pegou a ré que vai mandar uns negócios lá pro Camarim. É bom. Graças a Deus. Olha lá, gente. Aqui, ó. Tem que manter esse corpinho, meu filho. Eu sabia... Eu sabia que não era só o Whey Protein. Tinha alguma coisa diferente. Gente, obrigado pela participação de vocês. Gente que agradece. Amanhã, 21h, Teatro Municipal, stand-up sem filtro. Vamos rir. Vamos rir muito. Parabéns, gente. Obrigado pela participação. Muito obrigado. E a gente vai continuar aqui, porque não acabou ainda não. Falei que a gente ia passar um pouco da hora hoje, não falei? Pois é. Daqui a pouco, o Vanderlei Pérez vai estar aqui comigo, falando um pouco da história da cidade. Pervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente tá de volta. Daqui a pouco a gente tá de volta.